Eu queria que você soubesse, que você não se esquecesse as palavras que Jesus falaram. Jesus disse claramente, dois estarão no campo, um será tomado e deixar do outro. Imagine você com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha, com os seus pais, com os seus entes mais queridos. De repente, um é tomado e o resto deixado para trás. Quem vai ser tomado? Você vai querer dizer, você pensa que vai haver aquela chance de dizer assim, não senhor, leva o meu filho e me deixe. Ninguém vai fazer isso. Na hora da salvação, minha filha, minha amiga, meu amigo, não tem pai, não tem mãe, não tem filha, não tem filho, não tem amor, não tem marido, não tem mulher, não tem noivo, não tem namorado. Quem, 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 quem quer a salvação vai querer ir de qualquer forma. Vai fazer tudo para ir. Ninguém vai dar o lugar para mais ninguém, porque nesse momento é a salvação da sua alma por toda a eternidade. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Eu pergunto, você deixa ficar, você se deixa ficar pelo seu ente querido? Não, de jeito nenhum. Você vai querer ir e deixar o seu ente querido. Pois a salvação é a coisa mais importante na vida do ser humano. E aí 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 E aí